A palavra é o amor A brilhante de um povo é feliz Você quer machucar a alma e a confissão A brilhante de um povo é feliz A brilhante de um povo é feliz Você quer machucar a alma e a confissão A brilhante de um povo é feliz Você quer machucar a alma e a confissão A brilhante de um povo é feliz Você quer machucar a alma e a confissão 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 Senhor, eu sei que é Teu este lugar Todos querem Te adorar Toma Tua direção Senhor, venha, ó Santo Espírito Os espaços preencher Reverência Tua voz Vamos fazer Todos juntos Podes reinar Podes reinar Senhor Jesus Só sim O Teu poder Teu povo sentirá Que bom Senhor Saber que estás presente aqui Renascido O destino Senhor Jesus Senhor Jesus Amém Amém. 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 Amém.